E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean Rafael Gameplay, trazendo a continuação de Diz Ono Red 2 galera Como prometido né galera, eu trouxe, tô trazendo aí a continuação do jogo aí que tá muito legal, muito show de bola Peguei uns tutoriais aí galera, né, o Jair Sousis aí me deu uma dica, show de bola pra poder pegar as runas Eu me inscrevi no canal que ele me indicou, deixou o link aí, muito obrigado aí, valeu Jair Sousis Eu vou agora fazer uma gameplay diferente procurando as runas, pra poder dar uma upada na nossa jogadora aí A Emily Caldo e galera, porque ela tem muita habilidade legal que eu ainda não consegui adquirir porque eu fui pulando né Então acredito que mais na frente vai ficar muito difícil pra gente poder vencer os inimigos aí com pouca arma né Então galera ó, se vocês tão curtindo o jogo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative aquele sininho aí galera Pra poder dar aquela força aí, pra esse humilde, pro nosso humilde canal aí galera Que aos poucos a gente tá construindo aí, a galera tá chegando, se inscrevendo, comentando né Peço que vocês compartilhem também nas suas redes sociais também, com seus amigos, familiares Com quem vocês achar que gosta dos jogos que eu estou trazendo pro canal Você possa indicá-los a visitar né galera, pelo menos pra conhecer um pouco aí do nosso trabalho aí no canal Beleza galera? Deixa eu te agradeço a todos, bora pro jogo com o Jean Rafael Gameplay Na madrugada com a Emily Caldo em Jean Rafael Gameplay e Emily Caldo em Dishonored 2 Bora lá galera, que esse jogo tá muito show de bola Então galera, a gente vai fazer agora, né, iniciar aí, eu acho que acredito eu que tá, eu tô olhando daqui galera Eu tenho que sentar aqui né, porque o tablet tá um pouco mais alto, né, como vocês sabem eu gravo pelo tablet Então galera, é o seguinte, eu vou fazer, é, 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 eu vou seguir né, o que os tutoriais que eu vi E uns gameplay aí que eu vi, eu vou procurar, né galera, runas É, porque Aí não tem, ah não, acho que aqui não dá pra ela, é, então eu vou procurar aí, ela tá sonhando aí Eu vou procurar, acho que ela tá sonhando né, porque já tem já Já aconteceu isso aí já E aí é procurar as runas né galera, pra gente Vou aumentar um pouco, ó, que tá muito baixo a televisão aí Bom galera, se eu tiver dando um, um, um pouquinho de erro aí, assim, tiver travando um pouquinho É porque o tablet, ele tá muito, muito desgastado, já tá todo trincado Então eu tô trazendo aí, eu só tenho como trazer né, as gameplay aí dos jogos aí pra vocês Os jogos pra vocês aí, através dele, por enquanto, viu galera Né, é, Deus o abençoar que vai melhorar aí E eu vou, é, é, eu vou aumentar um pouquinho que eu acho que tá muito baixo Eu acho que eu tô disputando nada né galera Então aos poucos aí galera, a gente vai melhorando aí né, o canal Pode ficar tranquilo que eu tenho tudo anotado aí É, de tudo que eu quero fazer ainda né, como eu venho dizendo aí, dizendo aí dos meus vídeos É, eu vou trazer muita coisa legal aí pro canal Quero dar uma, quero dar uma diferenciada aí no canal Né, assim, mais pensando mais em vocês assim né galera Porque pra mim né, é tranquilo Porque como eu sempre digo, eu jogando, eu já jogando videogame aí E aí trazendo as gameplays pra vocês aí galera Já é uma grande satisfação, uma grande alegria pra mim né Ela tá, acho que ela tá tendo umas lembranças aí Né, aqui Aqui não dá pra usar a nave dela não é É, ela só vai Vai No dia, dia Samini e eu brincávamos na torre Mas à noite eu voltava para os aposentos dos serviçais Para as baratas eu me encalralo O imperador papai me visitava e me dizia que se eu fosse boazinha Eu transformo a integridade o suficiente para ir a porte para ser uma princesa Então, no dia, a bela tia Samini quebrou alguma coisa que valia uma fortuna E o espião mestre nos pegou Ela disse que fui eu E ele me açoitou na casa do jardim até eu sangrar Minha mãe perdeu o emprego na cozinha E naquela noite fomos para a rua sem ter um lugar para dormir Eu não quebrei Você gostou de dizer que me pegou Está com soco então Já queria ir a seguir Mas eu queria ir a sua raiz Foi ela, tem nada que está mentindo E acho que elas se conheciam ainda de infância Parece ali as duas Minha mãe e ouvimos as partes mais repugnantes de Don Wall E paramos na prisão dos devedores Bom galera, vamos pular essa parte aqui, senão vai demorar muito Vamos pular essa parte aqui, senão vai demorar muito Acho que eu vou demorar demais para a gente ficar Não precisa de ajuda É a tia dela, mas é quase a mesma idade que elas tinham ali O tamanho ao menos tem É assim, elas têm uma pouca diferença de idade As duas Ainda não sei muito não Eu fiquei mesmo vendo a jogabilidade Eu estava vendo, acompanhando a galera que jogou Como eles usam cada habilidade dela E realmente tem que pegar os lados As cunas, galera Eu queria ir a todos que ajudaram da Laila e o Duque de ser conos Sokolov é o homem que transformou o óleo de baleia em uma arma Que parou a praga E agora ele mal consegue falar As mãos que pintaram os homens e as mulheres Mais poderosos do seu tempo Galera, vamos pular aí Depois, qualquer coisa eu explico aí Na descrição, eu deixo explicado aí Mais ou menos aí o que é O que é o capítulo aí que eu estou trazendo para vocês O episódio aí, né O que eu quero fazer Eu quero procurar aí As cunas, né Mãe Aquilo não foi um sonho, foi? É minha culpa Tudo isso é ela E ela morrerá por isso Nossa, as pessoas têm peso Eu sinto meu Deus Chega a você Em leve A Bela aí apareceu para ela aí, né Encontra uma forma de sair do vazio Bom, galera Eu vou com a nova entrada de registro aí Eu vou com a maior Eu tenho que olhar isso aqui, galera Porque é uma pequenininha de dó Por sequestração da Locobe Para trabalhar com Belaila, né Para o Duque e a Bel A Bel A Bel de Saudades O meu opção aqui e tal Eu não gosto muito de ler isso Demora demais, né galera Então Basicamente O jogo é você Compre as missões, lógico, né E conseguir as runas Porque aí Adquirindo as habilidades dela Achei que tem treta aqui dentro, né Porque ela já está com a arma já Vou fazer o seguinte aqui, galera Tô sem muita coisa aqui Depois Porque essa runa aí Você tem que Coração, né Você tem que andar com ele para saber, né Você não sabe o que tem aí Bom, eu vou botar o coração agora Porque a gente está vendo na vida Eu acho que é dificilmente alimentar Mas vou dar um rolé aqui Para que se eu consiga achar Alguma runa aqui Eu vou procurar, viu galera Desculpa aí Porque eu não me liguei nisso daí, não Então Você tem que Bom, eu não sei se aqui no navio Eu vou achar, não Acho que eu vou achar mais na Talvez seria interessante Até eu vou Na verdade Eu vou voltar, galera Caralho, você é chato pra caralho Vamos matar aqui, ué Ó Correndo de um navio É o pior, né Aí, galera O que eu vou fazer? Isso aí também Tá vendo, ó Coisa que Eu também não uso muito Que é o Como uso O analógico demais Acabo esquecendo da Nossa, um mexinho desse aqui Não tem nada aqui não, galera Tô perdendo meu tempo aqui Então eu vou Vamos pra O que ele tem que ver Acho que eu tenho que Aqui dar uma missão De dar uma olé aqui Ah, a Imperatriz levantou Não, eu pensei que A mensagem é de O que eu buscaria Dormiu tranquilamente Eu espero Caralho, é um livro isso aqui Dos eventos terrestres Não há nada com os terrestres Da tope dânguos Feitos de penas de ganso Com a garrafa Então, galera O que eu vou fazer? Eu vou Peraí Vou iniciar a reunião Deixa eu dar uma olé aqui Essa aqui Eu acho que é a tia dela Eu acho que é a vilã Do jogo Galera, eu não vi o final não Acendo um ou só Eu vi a hmp E o cara jogando Essa fase aqui Bom, a caixa do par Quando eu tava Acho que isso tudo aqui Tem a ter os capítulos aqui Acho que tudo aí ajuda Talvez isso é pra você Capítulo 16 Talvez isso aí vai desvendar Alguma coisa que talvez você precise Mais na frente Eu não me liguei nisso daí Eu fiquei mais focado em É... Caso que você gostasse de pedir Desculpa Eu vou tentar uma bujinha Queria dar um de sequenciamento Eu quero dar uma bujinha Galera Nem isso aí Só se fosse Só se fosse Uma bujinha em frente Se eu trouxesse a vocês Daí numa live, galera Era mais interessante Trazer isso aí Bom, vou iniciar aí Pra ver o que que é Que tá pegando aí Você teve três dias para descansar Me diga Como matar Delilah Eles o torturaram O corpo dele está coberto De amatomas Delilah está com o trono E o meu pai está Desaparecido Este é Anton Sokolov A maior mente do império Não, Emily Megan está certa Eu posso fazer a eletricidade Se mover de um lado Da sala para o outro Mas a Delilah Está além do meu entendimento Quando eu cheguei em Serkonos Eu queria deixar tudo para trás Mas quando os assassinatos começaram Eu não pude ignorá-los Quando Megan e eu Conectamos os assassinatos ao Duke Já era tarde demais O assassino da coroa Veio atrás de mim Eles me mantiveram vivo Pelo meu conhecimento Mas eu vi coisas Tim Doge recebia visitas Frequentes de Brianna Ashworth Ela é a curadora Do conservatório real Sim Ashworth é perigosa E obcecada Com o oculto Igual a Delilah Aparentemente Ela está trabalhando Em um dispositivo Chamado Oráculo Há mais nela Do que você sabe Se Ashworth É uma das tenentes De Delilah Eu preciso eliminá-la Quem pode dizer Do que ela é capaz Ou O que ela está tramando E encontre no esquife Quando quiser se encaminhar Para o conservatório real As vezes eu tenho dificuldade em me lembrar do rosto da minha mãe Mas pode haver alguma semelhança Então galera O que eu estava dizendo aí Eu esperei passar essa parte aí Para que eu vou Não gravo Aqui agora que eu estou jogando aí Vou fazer a missão Vou tentar matar o máximo possível aí E procurar as runas Mas eu tenho gravado as outras partes Eu acho que se eu voltar nas cidades Que eu passei Que está gravado aí Vai estar todo mundo morto Então eu vou tentar pegar as runas Que estão lá Mas não Jogando em off Entendeu galera Não gravando Porque senão vai demorar muito mesmo Já deixei passar um monte aí Batido aí de runas Deixei passar aí um monte Então Fazendo missão É bem difícil você procurar né Tem que primeiro Matar a galera Acho que Concluir Tentar concluir o objetivo E aí Procurar Então Eu acho que você sempre tem que andar assim Com o coração No meio da rua Né Para poder Conseguir Uma entrada aqui Né Estamos começando Um ano talvez em 1852 e tal Esse aqui eu já tinha visto já Ele marcando ali Não tem muito mistério não A gente Nós vamos pegar o esquife Não quero levar o Threadful Whale mais perto do que o necessário Então eu vou Eu vou Eu vou trazer as As É até onde eu posso te levar É Eu vou buscar Como em off Eu vou procurar as runas entendeu Sim Vamos lá E aí ver se eu consigo Ativar aí O Os Os Poderes né E as armas dela né Conseguir Dar uma Dar uma upada nela aí né galera Como eu costumo falar Para melhorar nas habilidades né Então É Ela tem muita habilidade Muitas habilidades Bem legais aí Que a gente pode usar Para poder facilitar mais A gente matar né Os nossos inimigos aí Então Provavelmente vão ficando mais fortes né Então Só com isso aí que eu tenho É muito difícil de É A gente conseguir Obter isto aí né De alguma missão Talvez possa ser mais difícil do que a que nós fizemos A Atrás aí né galera Então Porque A casa mecânica ali Ela não foi tão tão complicada Porque os 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 robôs Depois que eu Que eu consegui Descobrir como Eu combateria eles né Como eu descobri Como combater eles né Corrigindo Então Aí ficou mais simples né E também eu trolei eles lá né Prenderam eles lá Mudando a casa Eu consegui decorar o O layout da casa Eu fiz o layout de conseguir decorar né galera Então É muita coisa da casa Mas aí A velha presença da grande guarda Do lado de fora do conservatório real Mas aí A gente já sabe que vai vir treta mesmo né Então 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 aqui galera Eu já vou logo ativar o coração Que as vezes pode ter alguma runa Ó Tô trocando tem de lugar aqui Praticamente como vocês podem ver ó Tem muita runa aqui ó Né Mas é aquela coisa né galera Não tem jeito Não tem jeito Não tem como ser de outra forma Eu vou ter que enfrentar primeiro A galera aí Matar o máximo que eu puder E depois Buscar as runas né E procurar bastante coisa galera Isso fica escondido no jogo também Que ajuda Pra poder ter moedas Pra poder ir no mercado negro aí Que tem aí um negócio de mercado negro Né Essas coisinhas tudo aqui galera ó Tem que pegar tudo ó A gente tem que coletar Não tem jeito não galera Tem que coletar isso aí Vai levar um pouco de tempo Vai porque agora eu vou ter que É Aqui ó Por exemplo Numa dessa aqui galera Acho que aqui eu passo tranquilo não ó Errei ainda hein Que ruim hein Ó eu não sei não sei Vai ficar matando não é conversando Eu provavelmente vou jogar cartas mais tarde Não dá uma pegada ó Pô achei que ela é meio vivo aqui Tanta gente tentando ir embora de a carnaca Mas para onde dá pra ir Marquete de peda Vou procurar aqui galera Alguma coisa assim Pegar bastante coisa que a gente puder pegar Estante de olhe de baleia Tem dois estantes aqui Talvez você não precise na volta Vou deixar isso Eu acho que eu posso fazer isso aqui Mas depois eu não quero Eu vou querer Eu vou querer Eu vou querer Agora porque só o preço que eu passei por eles aqui Olha ó Acho que é um berum ali né Ué Tinha galera Porque Agora sim vou procurar bastante coisa aí Mesmo que A gente atrase um pouco aí Bom galera ela tem uma habilidade galera Muito legal Que é o ataque por cima Junto com Com esse poder dela aqui ó Entendeu? E ela tem um poder muito sinistro dela aí Tinha aqui O quê? Puta vitima Duas moedas por isso? Ei você Vem a culpa Você não vai aluganar Vem a culpa Eu vou dar uma olhadinha. Isso não! Já ocorre em todas as minhas. Você não vai escapar! Você não vai escapar! Eu aqui vou pular esse negócio na mão aqui, gente. Eu aqui vou pular esse negócio na mão aqui, gente. Sobre! O que é que eu fiz aqui? Ah cara, eu errei todos os botões ali galera, errei tudo ali, tudo, tudo, muito mal, muito mal, de defender e atacar eu sempre confundo eles, ali você tem que estar bem armado, podia matar no tiro, na munição, nas armas usurpadas, as armas todas, elas boas, e ai poderia muito bem, não é difícil, mas eu preferi sair correndo, porque tem hora que aparece ele para usar o sangue, só que eu sempre esqueço que eu tenho que apertar o, apertar a luzinha aqui do controle, do lado quando eu estou com mais que pouco sangue mesmo, mas eu posso apertar também, eu posso ir na pianinha. Vamos, mostre-se, estamos todos esperando, e tem hora, está bem rapaz? Se eu tivesse arma aqui, olha, se eu tivesse com as armas todas... Agora eu simplesmente passo dela, só ela, passo no... Eu gostei disso, melhor ir ver. Você não me impressiona. É uma coisa que ela é, que é cruel. Estou achando bastante coisa aí, que normalmente eu deixaria para trás. Agora estou prestando bastante atenção nisso. Deixa eu ver se tem uma runa que mostrou por aqui. Vai morrer também. É uma coisa que eu quero. Uma runa ali. Mas eu acho que deve ter mais por aqui. Vou fazer aquele esquema, né galera? Eu falei para vocês, eu vou tentar... Não sei se tem como ir para lá. Acho que eu consigo subir. Olha só, eu arrumo ali, vem ali. Bom galera, espero que vocês tenham bastante paciência aí. Porque agora sim eu estou tentando pegar o jeito mesmo assim do jogo, em questão dessas coisas, dessa runa, porque eu estou querendo muito... Das runas, porque eu estou querendo muito... Estão arrumando aqui, ó. Ah, deve ser no mercado. O que está vendo aqui? Mas tinha... Para onde? Saudações. Eu forneço apenas o melhor serviço com total descrição. Boas vindas à minha loja. Então, alguém que conheço se enfiou em um escritório com vista para... Vou lá esse aqui. Hã? Me surpresa agradável ver você de novo. Ah, eu já tinha falado com ele, né, aqui, nos primeiros. Ah, eu não tenho dinheiro suficiente para comprar a runa. Bom galera, eu vou sair fora, porque eu não vou querer nada dele aqui, não. Foi um prazer. Vou voltar depois aqui, para ver se consigo comprar aquelas runas. Bom, agora. O Silvio está carregando dinheiro. É hora de ir. Fede não. Ah, galera! Quando você usa a runa para combater, te dá esse tempo aí, de... Bom, ela tinha uma arma aí, não tinha não? Ele te ama, não? Um deles te ama, não? Eu não tenho o suficiente para... Quando você usa a runa... Eu vou testar essa teoria, e isso eu não tinha visto, não. Vou testar essa teoria minha... Perdi rápido... Perdi rápido, já tinha visto. Bom, teria como entrar aqui, não? Bom, deixa eu me relocalizar aqui, galera, porque... Uma runa que está, é lá dentro do negócio, né? A gente já sabe, então... Eu tenho que arrumar dinheiro para comprar. Mas tem muitas espalhadas por aí, então eu acho que... É bom ter essa gente matar, né, galera? Primeiro, aí depois dá um rolé aí no lugar que é melhor, né? Eu vou testar a minha teoria aqui. Eu vou te fazer entretar-se! Você não é! Ah, quem está aí? Uuuuh! Bora, moleia! Ah! É hora de boletar a recompensa! Maldição! É hora de boletar a recompensa! Não é hora de boletar a recompensa! É hora de boletar a recompensa! Ela me deu um botar hat ali! Eu sei que tem mais deles aí, galera. Vou olhar cada cantinho Aqui dentro aqui galera Uma runa aqui eu acho Mas essa runa aqui é lá do Negócio lá Vou tentar achar Alguma coisa aqui galera Vou procurar umas coisinhas aí pra nós É Pra gente conseguir Também dinheiro pra comprar aquela runa ali Tentando adiantar o mais rápido possível Como a gente vai ter que procurar essas coisas aí Tentando adiantar aqui Beleza É porque realmente eu vacilei Eu vi o ABM play da galera Eles já chegam aí Praticamente já com todas as habilidades dela Então agora Eu tô deixando aí pra poder ver se eu consigo Pegar Pegar bastante runa aí pra poder Abrir As habilidades dela Meu Deus Estou entediado Ah Ah Descredito que a porta Será uma audição Uma triste Será isso O que é 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 o Guilherme? É o fim do caminho Para o Guilherme? Para o Centeno Ela me arrestaria Há Loja do Capitão Você Tô esquecendo de salvar, tem que salvar, senão eu volto lá atrás. Bom, acho que salvou ali perto ali, mas tem que salvar antes também, não posso esquecer não. Salvou perto lá dos caras que eu já tinha matado. Eu tô querendo tanto terminar esse negócio, agora eu já tô jogando mais fobado, tá vendo? Porque quando eu vejo o tanto que eu já vi as gameplays da galera, então eu já quero já logo terminar, matar e procurar as runas e logo querer os poderes dela. Então por isso que às vezes eu não gosto de ver o jogo pra poder ir aprendendo, né? Mas no caso desse jogo não tem como não, tá vendo que salvou aqui, ó. É, no caso não tem jeito não, galera, eu tinha mesmo que ver, não tem como não. Não posso ser apavorado não, não sabia que tinha tanta gente aqui não. Alguém abriu a porta, vai falar. Aí eu estaria aqui pra cá, ó. Ah, perigete, meu, que negócio é de boa também, hein? Não é de boa, é de boa. Não mata ela não? Que fofa. O que é de boa? Mas tem uma arma aqui, gente Aqui, ó Isso, balinha pra nós aí Aí eu tô achando que eu já tô com dinheiro pra pegar alguma lá, hein, galera Acho que eu já tô com Ah, tem muita coisa aí, ó Bom, não mandei ler isso aí não, porque Isso aqui, bom Apareceu muita coisa dessa aí Que não tava, ou não tinha Ou eu não tinha prestado atenção Como agora eu tô de olho em tudo, galera Né? Eu não caio ainda as paradas aí agora, galera Olha Olha Ainda tá morto já, hein Ou tá fingindo de morto ali Caramba, aqui, galera Tanta coisa, tá vendo? O que é isso aqui? Bolsa de pistola Acho que não posso carregar mais, né? Tá vendo? Acho que também posso aumentar isso daí Bom, a gente Vai evoluir bastante aí, galera Eu acredito que eu já poderei Evoluir muita coisa dela aí, viu? Consegui pegar as coisinhas aí Isso aí eu não vou ler, porque Até ler isso aqui eu demorava pra caramba Eu não sei o que é isso aqui Mas é nova pista Bom, o escritório de Breana Breana Ashworth O escritório de Breana É o último andar do conservatório real Com a visão sala especial Ela É lá que Você a encontrará O esconderijo associado E os esconderijos de lá Estão associados e tal Esqueros de dança Que é registrado Breana não sei o que Poço superior de Breana É... A bispessovisou de Breana Possui um escondido É... O poço escondido Pé das docas E a tomada Tudo do Breana Então eu tenho que ir lá na Pegar essa tal de Já tá com essa Breana aí, ó Breana 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 Be supervisor Breana Pra poder pegar informações aí Sobre o paradeiro aí Dessa mulher que a gente tá procurando aí Então, vamos lá, né? Mas eu acho que dá pra gente ir lá Agora pegar uma runa Né? Vai ficar um pouco aí Galera Vou fazer uma média aí Mais ou menos de uns Uns 40 Uns 40 minutos aí Mais ou menos Tem muita coisa aí, ó Aqui tem muita coisa Pegamos bastante coisa aí Bom, acho que vem em cima Deve ver Eu não sei se é aqui Não, é pra onde eu caí, né Galera Foi Esse aqui tem alguma coisa A ver com Ó, eu sei que tá marcando Não, é exatamente a minha vida Tá, galera Mas eu tô dando um rolê aqui Porque Né? Temos que saber Também Ver se tem mais alguém Por aí Alguém que possa atrapalhar Essa Essa busca nossa aí Aqui, ó Tem uma runa ali, ó A 37 metros Bem baixo da gente aqui Então, é lá Eu acho que é lá mesmo Naquele lugarzinho Lá, né Quando a gente passou, né, galera A gente veio por aqui, ó Depois eu pulei, né Mas eu acho que vai dar lá Exatamente lá no No Agora eu acho que a gente tem De poder pegar Ao menos uma runa aí E eu poderia adquirir Aí, galera Que surpresa agradável Ver você de novo Entre É sempre um prazer ver você Não preciso embrulhar pra você Eu suponho Bom Foi bem carinho, né Bem caro, né Ela sabe É um prazer Eu acho que munição Granada aqui, ó Flecha, né Vou levar isso aqui Granada não Vou entrar só pra flecha aqui Essa flecha atordoante Eu acho que não compensa não Uma de cinco Aqui são quatro Vou comprar essa Vou comprar aqui Porque Essa aqui se me dar certo Na cabeça Mata, né Então Bom, galera Eu vou evoluir muito Como vocês estão percebendo aí, né Que eu tô trazendo diferente Essa Essa gameplay aí Por quê? Porque agora eu tô Mais preocupado com as runas aí, né A gente colocou aqui No ponto onde a gente estava Acredito que eu já matou Os salgados que estavam aqui Agora a gente tem que dar um jeito De passar Aí, ó Mas As armas aí Não tem nem como qual é Tá Porque ele já tá Vou ter que abrir Esse Esse Bom, eu vou ter que passar por lá, né Ali não tem como passar Mas eu acho que tem um negócio aqui Só confirmar uma coisa aqui Eu tenho, ó Acho que agora eu posso passar Eu acho Ou senão eu só vou ter colocado O outro lado também Bom, tem muito Bom Galera Adquirimos Uma runa Né Já é importante pra caramba Aí pra nós, né É Mas claro Que deve ter um jeito Muito mais rápido De você fazer isso aí Bom, eu acho que eu não posso passar não Galera Será que eu não posso passar não, né Primeiro eu vou salvar, né Galera Porque tem muita coisa que assim, né Um tempinho Que a gente joga No caso, né A gente já tem já Se fosse no meu estilo que eu tava jogando, né Do jeito que eu tava jogando, galera Eu já teria já passado aí Muita coisa aí Pulado muita coisa Eu tava aí procurando tanta coisa, né Aí que fica escondido no jogo aí Pô, eles botam um quartinho nisso aqui pra não ter nada Né E até alguma coisa Não é até como eu passar não Aliás, ela já tá trancada A gente tem a gente lá em cima Escutou uma torcida aí Ó, vem torcido Tô coletando muito mais coisa aí, né Galera Porque Tô coletando aí pra poder É ter Ter dinheiro, né Pra quando a gente chegar lá Pra não tá quebrado, né Não sei nem se era pra matar, mas Fala pra matar assim, né Quer dizer que não aparece Esse tem de configurar o alarme aí, galera Eu não entendi muito bem, não, tá Já deixei minha assinatura Já vai abrir o gameplay ali Pra galera Muito obrigado Deixa eu digitei ali, galera Muito obrigado Foi bem rápido, galera Mas eu escrevi ali Muito obrigado a todos que estão Fazendo parte aí da família Já vai abrir o gameplay Estão chegando aí Estão ajudando demais aí A gente construir O canal aí, né, galera Vocês fazem Vocês é que fazem o canal Ficar legal pra caramba aí Principalmente quando vocês comentam aí A gente pode trocar uma ideia, né É legal Pessoalmente, né, galera A gente pudesse ter Uma maneira de se falar pessoalmente, né Eu acho que eu posso passar Não acredito que eu fiz Eu só tenho que parar com isso, galera Eu gastei tudo aqui Num tiro só É sério mesmo Ah, tá brincadeira Eu comprei, não Porque foi a explosiva É que é aqui, galera O que foi isso? Não pode se compreender pra gente O que é? Ele defendeu? É isso mesmo? Agora acabou Vai embora Cadê o lugar? Cadê o lugar? Cadê? Merda! Merda mesmo, que eu peguei sangue pra caramba aqui! Não adianta fugir! Porta aqui! Flore por misericórdia! Ah, essa sua cabeça vale o seu peso, hein? Quanto de vocês que me disse que você se rodeou contra o poder? Não adianta fugir! Não adianta fugir! Heróis, o peitão é o que eu saio! Cadê? Que feio no braço, achei que cê na cabeça. Eu coloquei a arma, uma coisa que eu percebi aqui, não precisa apavorar quando estiver em cima de você, eu não usei muito o sangue ali, está bem em cima da favela, não porque a tela está cortando, porque eu tenho que tirar a mancha que tem na minha TV que está trincada. Bom galera, eu vou salvar aqui, eu vou salvar aqui galera, porque o sinal vai ficar muito longo aí, já está 46 minutos, eu queria trazer mais ou menos 30, mas como eu estou fazendo a gameplay agora diferente, porque eu quero mostrar para vocês todos os poderes que ela tem, então eu vou buscar as runas aí, a gente conseguiu uma, buscar todas as runas, procurar todos como faz, para poder trazer todos os poderes dela aí, para ficar bem legal na hora da matança, não ficar só essa coisa da espada, da arma e tal, entendeu? Porque ela tem uns poderes muito sinistros aí, usabilidade muito show de bola, então eu vou tentar fazer isso aí para tornar a gameplay melhor aí né galera, para a galera que está vendo e acompanhando a galera que gosta, curte o jogo, então de novo eu agradeço o Jailson aí, Cise galera, galera, se vocês puderem dar uma passada aí, dar uma força para ele lá no canal dele lá, é Jailson Cise, Cise, S-I-Z-E, se vocês puderem dar uma passada lá no canal dele lá, me deu uma força aí com o jogo né, deu uma dica aí, e se vocês também tiveram alguma dica também do jogo, se vocês estão acompanhando galera, deixa uma dica aí para eu poder desenvolver o jogo aí melhor para vocês aí viu, porque para mim aqui eu jogando aqui, eu vou jogando, meu jeito de jogar é sair para dentro e tentar zerar os jogos, né, mas aqui eu quero, aqui eu acho que não vai dar para mim fazer desse estilo, eu vou ter que pegar os poderes dela, principalmente quando eu for enfrentar aí os boss aí, no caso chefões né, ou chefonas, então eu vou precisar estar bem equipado e com os poderes né, então eu vou ter que correr atrás das runas aí que eu deixei para trás, eu acho que em off eu vou voltar na cidade onde eu passei, que está todo mundo morto, tem muita runa lá, eu vou ver se eu consigo pegar as runas que eu deixei para trás, então enquanto esse vídeo agora descarrega, eu vou trazer daqui a pouco mais um vídeo para vocês, valeu galera, se você está curtindo aí galera, se você está curtindo o canal, se você está curtindo as gameplays que eu estou trazendo, a estrela que tem o Devilmycry, a pedido né, do nosso amigo aí, o, agora esqueci o nome dele, pai vai, esqueci o nome dele aí galera, desculpa porque tem muita coisa na cabeça aqui da gente né, pediu para ele trazer né, o Devilmycry 5 né, então eu trouxe aí para ele, a pedido dele aí e também para a galera que gosta né, muita gente gosta do Devilmycry, é um jogo muito, é, é muito legal né, e aí galera, então se vocês estão curtindo, deixa aí ó, seus comentários, deixa seu like, os comentários galera, legal pra caramba viu, porque é onde eu posso me interagir com vocês né, assim, não só falando aqui, mas aí respondendo vocês eu também tenho essa maneira da gente se interagir, e, e deixa seu like aí se você for inscrito, que ajuda, fortalece, compartilha nas suas redes sociais meus vídeos aí né, divulgando aí para nós aí, ajudando aí, se você precisar de mim também, é só deixar uma mensagem aí nos comentários, é só pedir galera que eu vou lá e também retribuo o favor para vocês, beleza, é, se você não for inscrito e estiver passando pelo canal aí, se inscreva, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo aí, fazer parte da família de Rafael Gameplay aí, que tá crescendo de tijolinho a tijolinho, né, que eu já disse uma música aí, tijolinho a tijolinho, a gente vai construindo aí, né, o canal da gente aí, com muito, com muita alegria né, dedicação, é, o que eu faço isso aí é para vocês né, então, eu agradeço de coração aí a todos aí que estão fazendo parte aí, e a galera que tá chegando agora, meu muito obrigado, sejam bem-vindos, o canal é de vocês, é, espero que vocês se sintam à vontade aí, e aproveitem bastante aí, os jogos aí, e as gameplays que eu vou trazer, que eu tô trazendo, que eu vou trazer também, beleza, um abraço a todos, até o próximo vídeo, e eu fui, tô voltando agorinha hein galera, beleza, tamo junto aí! E aí